A coletiva de imprensa contou com a presença de parte dos vereadores, assessores de gabinetes e outros funcionários do Poder Legislativo. Além do vereador Joaquim Alves, do PMDB, que está de licença médica, Paulo Eustáquio, também do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e o pastor Wilson Rodrigues Dudem, não participaram do encontro, onde foi feita a entrega simbólica do cheque de 8 milhões de reais ao Poder Executivo. Nós procuramos economizar ao máximo, nós não temos mais o veículo da Câmara, nós não fizemos a propalada implantação da TV Câmara e procuramos gastar o mínimo possível. A Câmara é uma Câmara enxuta e por isso chegamos nesse valor, que é realmente para comemorar um total de 8 milhões de reais durante esse ano todo. Um trabalho em conjunto de todos os colaboradores da Câmara de Vereadores, que trouxe um alívio financeiro para a Prefeitura e a Santa Casa da cidade. Já foi importante no meio do ano, quando a Câmara antecipou a devolução de 2 milhões de reais, e com esse dinheiro, através da solicitação da própria Câmara, nós concordamos em repassá-lo à Santa Casa, que passava um momento de grande dificuldade, e a Prefeitura também não tinha como socorrê-la naquele momento. Então foi graças a essa devolução que nós conseguimos socorrer a Santa Casa nesse momento emergencial. Há pouco tempo atrás também antecipou 5 milhões, onde nós usamos para quitar o 13º do funcionalismo, e agora culmina com mais 1 milhão, totalizando 8 milhões de devolução, e que nos orgulha muito de saber que Postos de Caldas tem uma Câmara que permite isso, que possa chegar ao final do ano e devolver recursos dessa ordem para o município. Obrigado.